Música Fala cariocada, beleza? Então acabamos de chegar aqui na Barra, Entre Barra, Jacarepaguá Estamos no aeroporto aqui Nós vamos no Aerontown Shopping E vamos no Jumping Cara, vai ser muito irado E vocês vão ver só Música Pessoal, eu voltei a ser criança nesse dia Olha esse pula-pula gigante, cara Que troço muito maneiro Música Pessoal, e aqui no andar de cima, olha só Tem um salão de festa pessoal Que você pode estar fazendo a festa do seu filho Ou até mesmo a sua festa, cara É independente da idade E o espaço é bem legal Tem ar-condicionado ali E cara, tem uma visão ampla aqui Então você pode estar de olho no seu filho também Música Pessoal, o Big Jump preparou uma festa pra gente aqui E outros influenciadores também Olha só Olha só que top Olha só Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A infraestrutura do salão de festa deles também. O buffet. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo. E se liga aqui. No que eles fizeram pra gente. As comidinhas que eles fizeram. Cara, tava muito sensacional. Eu adorei demais. E pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal. E comenta aqui. E compartilha também com seus amigos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho